Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, poxa, meus lobinhos Muito obrigado aí pela sua companhia, pelos comentários, pelos likes E se você já chegou até aqui, poxa, não conhece, faz a inscrição no canal Ativa o sininho pra ficar bem informado sempre que eu subir um novo vídeo E eu te agradeço muito aí por essa moral Olha só gente, vamos lá Novos nomes chegaram à direção de contratos aí da TV Globo Com uma sinalização pra que não sejam renovados após o término contratual Três deles estão no time dos maiores atores da casa Laura Cardoso, Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça se juntam agora aí nessa lista A nomes, né, como Tony Ramos, Cauã Raymond, Ari Fontoura e outros De acordo com informações de fontes aí da área de contratos da emissora, gente A atriz Laura Cardoso, o contrato dela, vence em 2024 E a ordem já foi pra não renovar De acordo com essas mesmas fontes, o casal Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça Também vão ter esses contratos aí finalizados A última renovação contratual do casal foi em 2020 Um contrato de dois anos que poderia ser estendido por mais um ano Quer dizer, isso ocorreu, já estamos agora em 2023 E a ordem realmente aí é pra que o máximo de pessoas ainda contratadas pela casa Sejam escalados pros próximos elencos das próximas produções aí de dramaturgia, né Pra que possam ter os contratos finalizados e encerrado A Globo, gente, ainda não tem exatamente uma preocupação em relação aí Essa galera que pode recusar, né Como Antônio Fagundes, Grazi Massafera, Osmar Prado A Giovanna Antonelli, Marcos Palmeira, Mônica Ioz E outros aí que a gente sabe que recusaram papéis como a Elisabeth Savala Por uma questão que ofereceram por obra Acontece que a Globo não tá muito preocupada Internamente que a Globo conversa Eles acham que num primeiro momento os streamings vão oferecer muito dinheiro pra essas pessoas Mas que após as primeiras obras de dramaturgia dos streamings Vai ter tanta oferta que esse valor vai cair E aí realmente as pessoas vão fazer questão de continuar na Globo Porque é uma vitrine na programação aberta, né E eles acreditam que ninguém vai recusar a participação Um grande teste vai ser no remake de Vale Tudo Vale Tudo vai ser um termômetro pra ver se essas grandes produções de audiência Realmente vão deixar eles seguros que nenhum ator vai recusar Há quem pense diferente na empresa aí pela cicatriz deixada pelo remake de Pantanal Que também chegava nessa mesma proporção E o Antônio Fagundes recusou a novela Bom, é isso, vamos continuar aí acompanhando Qualquer notícia eu volto aqui, qualquer mudança eu atualizo vocês Mais uma vez eu reforço, me dá uma força, faz a inscrição no canal Ativa o sininho e vida boa e leve aí pra todo mundo Um beijo grande